Juntos mais uma vez para a leitura do livro Voo da Esperança. Livro esse inspirado pelo espírito de Santos Dumont e escrito pelo médium Voyne Figner Sanchetin. Capítulo 13 O Primeiro Voo Aparecia-lhe destacado no horizonte, em altura muito inferior à sua, o avião de Pedrinho. Numa curva descendente, ele apontou na direção do campo de Marte. O instrutor percebia o controle emocional do jovem pela leve pressão que dava à alavanca de controle. Lá no horizonte, percebia-se aquela faixa brilhante de águas claras serpenteando no planalto de Piratininga. Roberto pediu permissão para voar seguindo o curso do rio. O instrutor aceitou, tendo o rio como rota de voo visual. Explicou que numa floresta, tendo-se um rio e um mapa, chega-se a qualquer lugar que se pretenda. Propositadamente, o instrutor diminuiu à altura. O moço sentiu um vazio no estômago e susperou fundo. Aproximaram-se da Casa Verde. Casa Verde é um bairro em São Paulo. O instrutor levantou o aparelho e circulou mais alto sobre o bairro. Apontou-lhe a casa onde morava e sorriu a reconhecer sua mãe lá embaixo, trabalhando no jardim. A cabeceira da pista já aparecia. O instrutor elevou o bico do avião, fez uma curva larga, alinhou o eixo do aparelho com a pista, testou os dois flaps, sentindo-os bem coordenados. Alertou Roberto para que deixasse a mão sob a alavanca de comando. Foi levantando a alavanca para frente e o avião foi perdendo altura. Roberto emocionou-se. Apertou a alavanca e o instrutor pediu-lhe para relaxar. As duas rodas se apoiaram no solo. A cauda ainda estava levantada. A rodinha traseira tocou o solo. Pulou em um pequeno buraco e alinhou-se sobre o asfalto. O aparelho deslizou e o instrutor deixou que a aceleração moderada do motor fosse levando-os à pista longa, para que o aluno pudesse ir se acostumando a taxiar, uma operação fundamental nas manobras aéreas. Ele explicou como se levava o aparelho até o hangar. Com o acelerador na mão esquerda, foi taxiando Paulistinha em zigue-zague pela pista até a porta do hangar do aeroclube. A aceleração diminuiu, o motor quase parou, a máquina balançou com muita força quando ambos os freios foram pressionados. O instrutor riu. Cuidado! Aqui não é rodovia e a porta do hangar não é um buraco. Roberto, ao descer, apoiou a mão direita no encosto do banco e o pé esquerdo no estribo. Quando tocou o pé no chão, parecia sonhar. Tinha voado. Recordaria por muitos anos que a queda daquela manhã seria a alvorada que a vida lhe reservava. Sonhava que o seu destino pela vida fosse amplo, azul, suave como o céu, cheio de belezas como a madrugada, clara como o sol que ilumina os caminhos da vida. O instrutor exigente e muito ponderado estendeu-lhe a mão. Poucas vezes na minha carreira cumprimentei alguém pela primeira aula prática. Dou-lhe um abraço porque percebo que você, a disciplina, a calma e a concentração, dedicam-se. Tenho certeza que você será um grande piloto. Dedicando-se. Desculpa. Para completar a alegria, umas asas de longa e amarelas aproximam-se do hangar. Era Pedrinho. Logo depois, ambos se abraçaram felizes. Um instrutor manda-os examinar o aparelho após o voo como parte do aprendizado. Alegres, após o primeiro voo, foram descendo para o bairro em direção ao Tietê. Em casa, a mãe contou que perceberam, sob o chapéu que a protegia do sol, alguém abandonando a mão de um pequeno avião. Nenhum rico presente de Natal, como todas as ilusões da infância, naquela manhã, poderia fazer um jovem tão feliz. Ela os convidou para comemorarem. Nenhum banquete regado a fim um francês se compararia ao sabor daquele almoço de arroz com feijão feitos com a gordura do porco, trazido pela vizinha de Itapitininga. Completaram o frango caipira, uma salada de tomate e o pão calzeiro. Pedrinho e Roberto não cabiam em si de contentes. Na segunda-feira, levantaram-se mais cedo do que de costume. Ambos foram à faculdade. Não sabiam como, mas no bairro pequeno as notícias corriam velozes. O instrutor de Pedrinho era vizinho de um de seus colegas de turma e teceu largos elogios ao moço que começava a voar. A notícia correu. Na faculdade, as moças olhavam com mais docemente para aquelas figuras de heróis que já se delineavam no horizonte. Para o Roberto e Pedrinho, os dias passaram entre as tarefas escolares e o trabalho no supermercado. Faltando três alos para o voo solo, o instrutor estava cada vez mais confiante no aluno. Ao empurrar o avião para fora do hangar, uma peça do telhado caiu sobre o tanque que entortou ligeiramente a vareta da indicação de combustível. Roberto não percebeu a gravidade do acidente. É, meus amigos, as coisas começam a se encrespar um pouco, mas vamos ver até onde isso vai. Um abraço a todos e grata pela companhia.